Amanhã, 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Só no ano passado, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas trabalhando em condições análogas à escravidão. Uma prática criminosa que deixou marcas profundas na história do nosso país. A escravatura foi abolida do Brasil em 1888. Mas, infelizmente, o trabalho escravo ainda existe, como o caso dos trabalhadores piauienses resgatados na área rural do Gama, no Distrito Federal, em 2021. Eles não recebiam salário, viviam em condições insalubres e eram proibidos de ir embora. Qualquer relação de trabalho que, por exemplo, submeta o trabalho a condições degradantes de trabalho, isso pode ser caracterizado como trabalho análogo à escravidão. Para reforçar medidas de combate a esse crime, o governo criou uma data nacional. A escolha pelo dia 28 de janeiro é uma homenagem aos quatro fiscais do trabalho assassinados em 2004, quando fiscalizavam fazendas na região de Unaí, em Minas Gerais. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, somente no ano passado, 2.575 pessoas que viviam em condições análogas à escravidão foram resgatadas em 462 fiscalizações realizadas por todo o país. As operações policiais aconteceram em 20 estados brasileiros e, em 16 deles, foi constatada a existência de cativeiros. A maioria eram homens negros e nordestinos, com baixa escolaridade. Mais de 70% das ocorrências são na área rural. Nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, as maiores vítimas são paraguaios, bolivianos e venezuelanos, explorados pela indústria têxtil. Os fiscais do trabalho recebem denúncias diárias de cativeiros, onde imigrantes trabalham mais de 15 horas por dia. Total descumprimento da legislação trabalhista, tanto no âmbito da saúde e segurança do trabalho, quanto também de legislação e, principalmente, informalidade desses trabalhadores.